Música Ah, esses caras tão falando aí, né? Fala pra caralho, só quando tá longe, quando tá perto não faz porra nenhuma, mano Terror de quem? Terror nenhum! É terror nenhum de seus filha da puta! Fica falando, só se complica, mano, cuidado ao passo na esquina Seu viciado em cocaína, fala da minha porque não tem vida Eu sou de tudo, vocês invejando, lembro do rio, vocês inventando O dinheiro dos outros você tá gastando, e essa merda você tá lançando Eles querem, mas não chegam em mim, quer fazer trap, mas não é trappin Sei que esses fakes tão falando aí, eu tô tranquilo bebendo meu lean Para na reta, não olha pra mim, uma mensagem, acerto facin Posso acabar com essa meta de time, quando tô perto você se depina Mano, eu tenho bala na agulha, pera, fica esperto porque a noite tá uma uva Jogo de cintura, se toca meu trap, a beat balança a bunda Se quer falar da rua, você não me viu dando rolê de viatura Vai sentir o peso quando o dor estiver na rua, você tá testando porque gosta de aventura Pode falar, é muito bom saber quem anda me vejando Mas niga, enquanto vocês falam, tô trabalhando duro por isso, tô em outro niga É musicalidade, eu tô procurando e não vim em você ainda Se desejar meu mal, ele vai voltar e pode acabar com sua vida Fica falando, só se complica, mano, cuidado, eu passo na esquina Nasceu viciado em cocaína, fala da minha porque não tem vida Eu sei de tudo, vocês invejando, lembro do rio e vocês inventando Tiro dos outros, você tá gastando, e essa merda você tá lançando